Duas paixões, Grêmio Internacional, as torcidas comparecendo, lotando as suas partes destinadas aqui no Beira-Rio. Vamos voltar ao gramado então com Luiz Antônio Coraza para saber se Celso Rotti continua com o mistério ou se o Inter já está definido, Coraza. Depois de muito mistério, Celso Rotti confirmou. Clemer número 1, Luizinho Neto é o número 2, Cris é o número 3, Luiz Alberto é o 4 e Cássio é o número 6. No meio de campo, Alexandre número 5, Cleitão é o número 7, Clayton número 8 e 10 é Cleiton Xavier. Fernando Baiano é o 9 e Maicon Librelato, goleador do time com 6 gols, é o número 11, o técnico Celso Rotti. E o Grêmio, Luciano Calheiros. O Grêmio definido com o número 1, Danley, 4 Claudio Miro, 3 Anderson Polga, 5 Roger. Número 2, Anderson Lima, 7 Tinga, 8 Gavião, 11 Rodrigo Fabre, 6 Gilberto. No ataque, 10 Luiz Mário, 9 Rodrigo Mendes. Técnico Tite, trio de arbitragem também já em campo para esse clássico Grenal, de número 352 na história. Desde 1909, os confrontos entre Grêmio e Inter. Carlos Eugênio Simão Apita, ele é árbitro gaúcho da FIFA, tem como assistentes esta tarde aqui no Beira-Rio, José Carlos Oliveira e Silvio Rogério da Silva. Minuto de silêncio, hoje dedicado. A memória do general João Francisco de Paula Satamini. Quando Apita, Carlos Simão, bola rolando. O general ex-jogador do Internacional e que faleceu esta semana. Bola já rolando nesses primeiros instantes do clássico Grenal 352. E você no Sport TV e Primeira Esportes, curtindo todas as emoções do Brasileirão 2002. Entra o é para o time do Grêmio, o Gilberto. Já se movimenta Luiz Mário também, o Rodrigo Mendes, o Gilberto. Tem dificuldade, está todo mundo marcado. Rodrigo Mendes. Deu o bote, acabou passando ali pela marcação do Cleiton. O Xavier, Carlos Simão, em cima do lance, já parou para marcar a primeira falta do clássico. Como já cobra. O Paulo Cesar Tinga chegando ali para fazer a movimentação. Anderson Polga, que está voltando hoje ao time, pediu para ele esperar. Está buscando posicionamento lá dentro da área, assim como Claudio Miro. Vai colocar essa bola para dentro da área, já para pressionar o Internacional desde o início. Com um minuto de partida aqui no Beira-Rio. Vai ser autorizado o Anderson Lima. Partiu para a bola, levantamento na perna direita, em curva. Claudio Miro chegou tocando e apenas o tiro de meta para o Inter. Vai de novo na repetição a cobrança da falta do Anderson, jogando a bola na direção do Claudio Miro. E ele desequilibrado, perdendo a chance. Não tem muita pressa, o clássico começa morno, né? Começa sem muita movimentação das duas equipes. Os dois times se estudando bastante. Anderson Lima. Tentou o Luiz Mário Alexandre, chegou ali pelo meio. Toca a bola no Cássio. É a vez do Internacional trabalhar, mas o Grêmio aperta a saída. Está aí o Luiz Alberto, com dificuldades, sendo obrigado a recuar até Clemer. Cris abre pela direita, assim como o Luizinho Neto. Vai se mandar então o Internacional. Luizinho. Pressionou Gilberto. Luizinho ficou pedindo um toque de mão do lateral do Grêmio, mas não houve nada, segundo o Simo. Ainda o Inter, Clemer. Olga subiu ali para a dividida contra o Cleiton Xavier. Asgou diante do Fernando Baiano, voltou para o Internacional. Cris. Despaixa outra vez para o campo de ataque e vem o Roger. Gilberto. Tentou com o Tinga, recuou para o Roger. Armando lá pelo lado esquerdo. Um toque de novo na frente para Gilberto. Tem espaço para fazer a evolução. Lançamento ali era para Rodrigo Mendes. O passe foi muito forte. E a bola ficou controlada então pelo capitão do Inter, o goleiro Clemer. O Roger. Olga. A bola sobra lá atrás então para o Líbero do Grêmio, Cláudio Miro. Jogadores já se ajeitando em campo, buscando o posicionamento. Sai tocando o time tricolor aí com o Roger. No meio, o Gavião. O Tinga vai buscar o espaço lá pela esquerda. O Internacional também tenta pressionar muito a saída do time do Grêmio. E está aí de novo o Ponga. Sendo obrigado também a recuar no Derley. Primeira participação do goleiro gremista na partida. O Dio Miro. Ali com o Tinga. Vai pela primeira vez tentar puxar o contra-ataque. Gavião já errou o passe. Cássio. Anderson Lima vem de trás, dá um bico na bola, joga para fora. Vamos para três minutos e meio do Grenau aqui no Beira-Rio. E aí o Celso Rotti. Do outro lado o Tite, né? Os dois até bastante calmos para esse início de clássico. Rodrigo Fabre. Luiz Mário vai se mandando pelo meio. Ainda Rodrigo. Jogou na ponta para o Luiz Mário. Pode tentar o cruzamento. A bola passou. Vem Fabre. Cláudio Miro. Primeira grande chance de gol do Grêmio na velocidade. O artilheiro do campeonato, hein? Rodrigo Fabre armando e concluindo a jogada. A proposta do Grêmio no início da partida é clara. O Grêmio ocupa o campo do Internacional. O Internacional tem flagrante diminuição técnica em relação ao Grêmio. E conseguiu antes dos cinco minutos de jogo a primeira chance do time gremista. Está para acender o torcedor gremista ali nas arquibancadas do Beira Rio. Descanteio para que o Grêmio possa fazer a cobrança. Está reclamando lá o Rodrigo Fabre que foram jogados objetos, né? Onde ele está posicionado. Tudo ok com o artilheiro do Grêmio no campeonato. Partiu para a bola. Jogou no primeiro pau. Rodrigo Mendes tentou a bicicleta. Vem Fernando Baiano completar. Ajudando a defesa e levando o Internacional à frente. Leiton vai passar em velocidade. O Fernando prende o jogo. Tocando a bola justamente no Clayton. Aí foram para a dividida. O Clayton com o Anderson Lima. Está gerando a primeira discussão do clássico, né? Os dois jogadores ali. Carlos Simon já tendo que trabalhar, né? Um pouco mais forte, olha só. O Anderson chutando e ainda pegou o Clayton. Já dele esse tipo de jogada do Internacional. Agora cruzamento do Luizinho Neto foi o que mais o Celso Rote treinou durante a semana. Vai para o levantamento. É justamente uma bola ou uma jogada muito forte que tem o Internacional. E o Luizinho Neto já está pronto ali para fazer o levantamento. O Luiz Alberto está buscando posicionamento lá. Toca para ele. Pelo meio. Olha o Inter tentando. O Michael Librelato aparece Anderson Lima para tocar na bola. Aí o Grêmio. Tentando pegar desprevenido a defesa do Internacional. O Tinga fez o lançamento. Voltou o Luiz Mário. O Clayton tocou nele. Falta. Maurício. E esses primeiros 5 minutos e 40 aqui no Beira Rio. A resposta do Internacional foi de um time que contra-atacava e vai ter na bola parada. Pela insistência com que treinou ao longo da semana a principal jogada de frente. Marcação forte ali do Grêmio também. O Fabri chegou. Acertando o Cleitão. Falta para o Inter. Sport TV e Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Banco Real. O banco da sua vida. Arremesso de bola para o Inter. Michael Librelato. Marcação ali do Claudio Amiro também. O Anderson Lima. Bola chegou de novo no Cássio. Pode tentar o cruzamento. O Roger estava desequilibrado no lance. Foi para trás e o Danley. Acabou pegando. Tenta ligar rapidamente lá com o Rodrigo Mendes. A marcação é do Cris. Outra vez empurrado o jogador do Inter. Falta. Agora, Maurício, a preocupação dos gremistas. Principalmente com o Anderson Polga, que está voltando de lesão. Hoje é o primeiro jogo dele, né? E está jogando na posição em que diz não gostar. Zagueiro pelo lado direito. A melhor posição de Anderson é de Líbero. Mas para ser Líbero, Claudio Amiro, de pé esquerdo, teria que jogar pela direita. Como o Tite não quis utilizar Pedrinho, acabou fazendo essa, digamos, essa remodelação da zaga. Até agora, para o Anderson Polga, tudo bem. Juventude faz um a zero no Figueirense. Lá em Caxias do Sul, o Internacional aqui desce para o ataque, cruzamento para a área. Fernando Baiano dominou. Pode tentar o chute. Polga está na sua frente. Ainda o Baiano. Ele caiu e o Polga sai jogando ali com o Paulo César Tinga, né? Não houve nada, segundo o Carlos Simon. Cheirou algum pequeno protesto do torcedor do Internacional. Essa jogada ali do Fernando Baiano. Leitão roubando bala do Rodrigo Fabri. Esperou a passagem aqui na esquerda do Maicon Librelate. Para ele o passe. Tentou a tabela com o Fernando Baiano. Claudio Amiro sai na caça ali do centroavante do Inter. Alucimo mandou seguir. O Fernando Baiano se desentendeu ali com o Claudio Amiro. Roger subiu. Antes do Cleiton, Xavier tocou de cabeça. Gilberto outra vez com o Roger. Confirmação do placar lá em Caxias do Sul. Um para o Juventude, zero para o Figueirense. O Juventude aí buscando a classificação à próxima etapa. Outra vez Gilberto. Atropelado agora pelo Cleiton Xavier. Mais uma falta no jogo. O Internacional tenta nesse início de partida impor-se ao Grêmio na força física. Por isso tem três volantes. Jogadores que marcam que tentam a partir desta força física tomar a bola e começar o contra-ataque. O Grêmio toca a bola, tem melhores jogadores em termos individuais e propõe o jogo até agora no Beira-Rio. Maurício, o Celso Rote pediu para Maicon Librelate e Fernando Baiano cair nas costas do Anderson Lima. Para puxar o Anderson Polga também, viu? O cartão amarelo para a confirmação, Cleiton Xavier, camisa 10 no Inter pela falta em Gilberto. Primeiro cartão do Grenal. O Tite está aqui na beira do gramado, como ele sempre costuma fazer, desde o início da partida. Mas só agora ele passou a primeira orientação e foi para o Claudio Miro. Depois daquela jogada lá no ataque do Fernando Baiano, ele disse o seguinte para o Claudio Miro. Que essa cobertura, essa sobra, ela tem que ter uma maior aproximação quando o Polga sair para dar o primeiro combate. E agora a falta do Tinga. O jogador do Inter ficou no chão lá, Luizinho Neto. Isso que o Celso Rote pretende, nas costas do Anderson Lima, que o Internacional joga, e até agora não funcionou, é muito cedo na partida, porque o Anderson não foi à frente. Quem se projeta é o Gilberto. Olha o Internacional, escapando com o Librelato. Tocou nele Roger, outra vez parou o jogo, Simão. Cinco faltas do Grêmio, três do Inter, oito faltas em nove minutos e meio deste primeiro tempo. Vamos corrigir aí o placar lá em Caxias do Sul. Figueirense fez um a zero em cima do Juventude com o Seumir. Vimos informar que o Juventude havia aberto o placar, mas não. O Figueirense fez um a zero em Caxias, gol de Seumir. Portanto, vencendo o time catarinense, o Juventude lá no Alfredo Jacone. O torcedor do Inter acorda na arquibancada. Vai incentivando o time que tem outra vez essa bola parada. Está aí o torcedor do Inter. O do Grêmio apenas aguardando, né? Darley ali preocupado no centro do gol. Luizinho Neto e Cássio. Cris, Luiz Alberto, Fernando Baiano, os homens do Inter lá dentro da área. E o toque, Cris de cabeça, a bola passou e foi direto pela linha de fundo. Outra vez na repetição ali o Cris e a bola para fora. Sport TV e Premier Sports no Campeonato Brasileiro. DDD mais ligados Interligue. Desconto para os telefones que você mais liga. Posição de bola do Darley. Tentando o Rodrigo Mendes. Sobrou lá no meio o Cleitão, dividiu com o Rodrigo Fabri. A bola vai para o alto. Antes a falta do Fabri sobre o Cleitão. Jogo de muitas faltas, né? Muito truncado nesse começo. Vamos aí para 11 minutos. E o Atlético faz um a zero no Curitiba. Lá no Atletiba, Kleber. Já já você vê o gol aqui no Sport TV. Leitão Xavier. Vai caindo pela direita. Tentou o cruzamento. A bola desviou no Gavião. Primeiro escanteio do Inter no jogo. Toma a iniciativa com 11 minutos e 15. Na verdade, a arbitragem marcou o arremesso lateral para a equipe do Internacional. Foi impressionante que havia saído pela linha de fundo. Arremesso para o Inter. Roger. Sobra de bola do Luizinho Neto. Tentou no meio. Cláudio Amiro subiu. Completa de cabeça. E o Grêmio passando o sufoco. O Internacional está todo dentro do campo gremista. Outra vez Luizinho Neto. Bola para dentro da área. Anderson Polga agora completa. Entra Luiz Mário. Vem Alexandre no carrinho. Acabou dividindo ali com o Luiz Mário. Abertura do Cleitão para o Maicon Librelato. Vai puxando o Internacional. Cássio. Aí dormiu no ponto. O Cássio perdeu a bola para o Rodrigo. Torcedor do Inter que já não é muito fã do Cássio. Olha o lançamento do Rodrigo Fabre para o Mendes. Vai investir contra o Cris. Chegou dividindo o zagueiro do Inter ali para tomar a frente. A chegada boa do Grêmio. Agora falta lá com a metida do Rodrigo Mendes sobre o Cris. Pelo critério do Carlos Simon, este era o lance para cartão amarelo a Rodrigo Mendes. Ele toma o drible e faz a falta sem bola. Carlos Simon não usou o mesmo critério de quando deu o cartão para o jogador do Internacional. Já já vamos ver o gol de Kleber. Lá no Atletiba diante do Curitiba, é claro, né? Na Arena da Baixada. Resultado positivo para o Atlético que vai vencendo a primeira sob comando de Abel Braga. Vamos então aproveitar para acompanhar o gol do Kleber. Narração de Luiz Carlos Júnior. Sandro. Treze minutos no primeiro tempo. Alex Mineiro. Ótima bola. Kleber, olha o gol. Gol! Bela o gol do Kleber lá na Arena Atlético 1, Curitiba 0. Rodada de muitos clássicos por todo o Brasil. O Grêmio vem chegando. Roger tentou passar pela marcação lá na direita. E a cobertura vinha, né? O jogador lá de frente, o Clayton Xavier, conseguiu ali que a bola tocasse no Roger e saísse pela linha de fundo. Tite agora há pouco voltou aqui para o banco, vai fazer mais anotações na sua prancheta. Mas ele disse o seguinte para os jogadores que estão sentados aqui. Se a gente não fazer essa bola rodar, as jogadas não vão sair, porque a marcação sempre vai chegar na frente. Olha o Kleber, saiu jogando errado, o Luizinho Neto não alcançou. Tenta Rodrigo Mendes, ele foge um pouco lá da sua característica, né? Para armar a equipe gremista. E aí a falta em cima do Gilberto. É que nos últimos minutos o Internacional se impôs fisicamente ao Grêmio. E começou a ocupar o campo do Grêmio. E o Grêmio tem que rodar a bola para ter vantagem. Olga, passa esquisito lá na frente para Luiz Mário, tentou chegar antes do Alexandre. Vantagem do volante do Internacional. Vai puxando o contra-ataque Alexandre, ninguém do Grêmio chega. Vai com o librelato. Roger saiu da esquerda aqui para a direita para desarmar. O principal atacante do Inter, o goleador no Campeonato Brasileiro. E mais uma falta, né? Para desespero do Celso Rotti ali. 14 minutos e meio, Luiz Mário está estendido no chão. O Celso Rotti já reclama muito com o Clayton, pedindo para que o Clayton lance mais ao ataque. Se projeta mais ao ataque. Tinga, tentando surpreender a defesa do Internacional. A bola vai sobrar para o Polga na ponta. O cruzamento por baixo. O Clemer de novo para fazer a defesa. Rodrigo Mendes estava pronto lá no meio da pequena área para marcar o primeiro gol do Clássico. Leitão. Olha lá na frente ali para o Clayton, mas aí pintou o cartão amarelo. Roger. É, para o capitão gremista. Número 5, Roger. Primeiro cartão do Grêmio na partida. Justo. Entrou com o pé muito alto. O jogador do Internacional foi mais leal na dividida e o Roger tomou o cartão com justiça. Agora é um jogo que começa muito parado, né? Maurício, as duas equipes procurando a marcação muito forte, mas exagerando no número de faltas. Isso sempre é a cara do Grenal. E quando um time como o Inter, por exemplo, coloca três jogadores de marcação, inevitavelmente será essa a sua característica. Luiz Alberto jogou lá buscando o Fernando Baiano. Antecipação da defesa gremista. Vem ali, Gavião. Vai jogando com o Gilberto. Acongestionado aquele setor do campo. O Tinga teve que se virar lá para encontrar o espaço. E mais uma falta no jogo. E vai ser característica do Grêmio que tem três zagueiros. Já é um time marcador. Por isso essa quantidade excessiva, exagerada de faltas. Marcar bem não é fazer faltas. Marcar bem é tomar a bola do adversário. Vamos aí já com 15 minutos, quase 16, desse primeiro tempo de jogo. Zero para o Grêmio. Zero para o Inter. Zero para o Inter. Zero para o Grêmio. Lássico Grenal aqui no Beira-Rio. Goiás larga na frente do Gama. Túlio. Olha o Grêmio chegando aqui com o Rodrigo Mendes. O passe na frente. Era para ele, completou o Alexandre. E tem arremesso de novo a equipe do Tite. Dois jogadores sobre o Rodrigo Mendes. Lateral é para o Inter, segundo o Carlos Simon. Estou pedindo a falta lá o Mendes. Internacional se demora um pouco para fazer a cobrança. Luizinho Neto. Não aparece ninguém ali para jogar com ele. Tentou na frente lá. O Maicon Libre é lá. A bola já havia saído. O arremesso agora inverteu, né? É azul. Gilberto. Rodrigo Mendes. Sai bastante da área. Vem armar o time do Grêmio. Nos desarmes o Inter leva vantagem 8 a 4. São os números do Sport TV que você pode conferir. Durante todo o jogo. Inclusive na página do Sport TV na internet. Anderson Lima tentou passar a frente do Clayton Xavier. Ele fechou a porta, né? E a falta. Para a equipe gremista, olha só de novo. A obstrução da passagem. Clayton Xavier em cima do Anderson Lima. O Clayton marca o Tinga individualmente. Mas o Tinga consegue receber a bola e propor uma jogada. Algumas vezes tem sucesso nisso. A marcação do Clayton não é tão apertada quanto o Celso Rote gostaria. Ainda se demora o Grêmio ali para fazer a cobrança. O Anderson ficou sentindo. Rodrigo Fabri posicionado. Também o Anderson polga. E o Fernando está ali, né? Contra o jogador do Grêmio para cobrar. A falta. O Klemmer está preocupado. Está contra o Sol. Autorizado. Rodrigo Fabri lançamento para o meio. Meteu a cabeça na bola, Alexandre. Clayton Xavier contra Gavião. Chegou empurrando ali o volante gremista. Mais uma vez parou o jogo. Clayton. Cássio vai caindo nas costas do Anderson Lima. Lançamento é para ele. Domino lateral, Colorado. Vai investir contra a marcação do Anderson. Ainda o Cássio buscando o espaço. Tite pediu para que não faça a falta, né? E o Polga chegou ali por baixo. Justamente cometendo a falta. E recebendo o cartão amarelo. Precipitação do Anderson Polga. O Cássio faz essa jogada normalmente para cavar a falta. E o Anderson Polga entrou na jogada do Cássio. É uma bola parada. E o Internacional tem grande vantagem em bola parada. Porque foi o que mais treinou durante a semana. Por isso, o desconsolo do Tite. Ele anda de um lado para o outro. O Celso Rote vai lá. Aproveita para dar orientação para o Klemmer. E o Inter tem essa boa oportunidade aí. Com 18 minutos e 50 desse primeiro tempo no Beira-Rio. Danley gritando muito com seus homens de defesa. Cris, Luiz Alberto, Fernando Baiano. Leiton, Xavier e Maicon Librelato. Cinco jogadores do Internacional na área contra sete do Grêmio. Luizinho Neto. Vai colocar essa bola em curva. Jogou fechado. Tinga aqui. Acabou afastando. Rebote do Inter. Outra vez, Luizinho. Cruzamento para a área. O toque de cabeça afasta a Roger. Tenta pressionar o Inter, mas sai jogando o Gilberto. Vai na velocidade. Agora o Grêmio tentando puxar o contra-ataque. São quatro contra quatro. Duas equipes parelhas. O lançamento para Rodrigo Mendes. Entrou na área. Pode tentar o drible. Ainda Rodrigo bateu. O Klemmer de novo pegou. Duas chances reais de gol para o Grêmio e o Klemmer salvando o Internacional nesse primeiro tempo. Aí de novo a repetição do Rodrigo Mendes. Ele teve tudo para marcar o primeiro gol aqui no Beira Rio. Sport TV e Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Kaiser. A cerveja que sempre vai bem. Agora ainda melhor. Se alguém pudesse estar vencendo o Clássico até agora, seria o Grêmio. Tem duas chances contra zero do Internacional. Mas o Inter tem a bola parada e tem a imposição física. Por isso o Grenal até agora está em zero a zero. Porque o Inter tem Klemmer especialmente, autor de duas grandes defesas. Ele que já foi destaque na vitória do Inter. Olha só o Klemmer ali. Quase se complicando contra o Rodrigo Mendes. Vai puxando o contra-ataque. Klemmer destaque contra o Atlético do Paraná. Vibrelato. Cercado pelo Polga. Conseguiu o espaço. Atrás Cleiton Xavier. De novo o cruzamento para Fernando Baiano. A bola foi muito forte. Aí o garoto Cleiton Xavier encarando o seu primeiro Grenal. Desde que chegou aqui. Ao beira-rio. Mais uma vez para o jogo lá o Carlos Simon. Vamos para 21 minutos deste primeiro tempo. Esporte TV e Premier Esportes. Levando para você assinante em todo o Brasil. As emoções do Brasileirão 2002. Chegamos a 20 faltas, hein? 11 do Grêmio, 9 do Inter. Nos números do Esporte TV. Tinga. Conseguiu controlar bem o Cleiton ali. Chegou o volante do Inter batendo na bola. Arremesso para o Inter. E o Tinga fica na bronca ali com o José Carlos Oliveira. Cássio. Movimentando o Cleiton Xavier. A cobrança do Cássio. Não chegou nem a entrar no campo, né? Saiu pela linha lateral do jeito que veio. Por isso que não há reversão. A reversão é o lateral mal cobrado. Como a bola sequer entrou em campo, ele bate de novo. E aquele pequeno burburinho, né? Nas arquibancadas, o torcedor do Inter. Cássio está aí fazendo a cobrança. Anderson Polga tentou subir. Gavião dividiu com o Cleiton Xavier. Bola do Grêmio. Curiosidade que nesse lance agora do lateral a favor do Grêmio. O quarto árbitro foi quem assinalou aqui para o Simon. Apontou para o ataque gremista. E o Michael Liberato não gostou muito. E veio cobrar aqui dele. E o Inter tem de novo arremesso. Cleiton recebendo o passe do Cássio. Tem a marcação do Tinga. Vai com o Liberato. Vai girando ali fora da área. Cleiton botou a bola lá para dentro. Subiu. O Gavião para tocar de cabeça. Ainda o Inter insistindo. Tite gritando para que Luiz Mário venha marcar o Cleiton por aqui. Tinga também cercando o volante do Inter. E agora falta. Marcada pelo Carlos Simon. E como o Internacional força bastante pela esquerda do seu ataque, que o Anderson Lima está proibido de passar a linha do campo. Praticamente não apoiou. Do outro lado o Gilberto sim se solta. Porque por lá o Luizinho Neto é quem marca o Gilberto. São coisas do Grenal. Mais uma vez. Levando os mesmos homens dos lances anteriores. Na bola parada para dentro da área. Cássio tentou tirar da barreira. Fernando Baiano escorou para o meio. Olha o Inter. Roger. Salvou na hora certa. Quando já estava ali para marcar o gol. O Michael Liberato. Conseguiu de novo roubar a bola. A equipe do Internacional. Luizinho Neto tentando o lançamento no Michael Liberato. Vem o Anderson Lima. Antes do Luiz Mário, Alexandre. Michael Liberato. Tem espaço. Vai para cima do Claudio Miro. Tocou por entre as pernas do jogador do Grêmio e ficou no chão. Falta para o Inter de novo. Muito próxima da entrada da área. A melhor chance, quem sabe, do Inter neste tipo de jogada. E o Grêmio não está conseguindo marcar bem a jogada de lado esquerdo de ataque do Inter. Porque só para esta jogada com falta. E o Internacional gosta da ideia da falta. Porque, como já dissemos, treinou a semana inteira a bola parada com este que está com a bola. Luizinho Neto. William marcou o primeiro do Santos contra o Flamengo na Vila. Santos 1, Flamengo 0. Flamengo lutando contra o rebaixamento. Santos de olho na vaga. São as emoções e as definições do Campeonato Brasileiro na reta final. Expectativa das torcidas de Inter e Grêmio. Aqui no Beira-Rio, Luizinho Neto. Apenas o Tinga na barreira. Luizinho foi para a bola. Deleu de soco. Jogou pela linha. Lateral e arremesso para a equipe colorada. Mais uma vez na repetição, enquanto o Luizinho Neto vai para a cobrança do arremesso. Deixou para o Cris. É uma jogada também muito treinada aqui no Beira-Rio, né? O Cris vai para a cobrança quando é próxima da área. Olha, joga lá dentro. Vai com o librelato. Fernando Baiano dividiu com a defesa. Tentou a bicicleta. Já não valia mais nada. Sport TV e Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. O Grêmio também não força muito. O Gilberto agora buscava o Luiz Mário, né? Mas o Grêmio perde sempre essa sequência. Volta o Internacional para pressionar. E aí o Roger já chegou derrubando o Maicon Librelato. Outra vez. Falta para o Inter. Está aí o Luizinho Neto. Busca insistentemente chegar na frente lá o Internacional. E o Grêmio se defende como pode. Voltou o Rodrigo Fabre. Foi no carrinho. Acertou lá o Luizinho Neto que fica pedindo atendimento. Essa é uma tarde, Jaderim, que o Grêmio está marcando muito mal. Porque está confundindo marcar com bater. Algumas vezes o Grêmio está fazendo faltas dos jogadores gremistas. Como esta falta, o Rodrigo Fabre fez um tanto escandalosa. Até amarelo poderia levar. Por quê? Porque chega tarde, porque está mal posicionado. E aí o Grêmio cede a bola parada para o Internacional. Porque com a bola andando, só houve duas chances de gol. As duas para o Grêmio. E a respeito do Internacional, Jader, o Celso Rotti chegou para o Alexandre agora. Isso aí chega junto no Luiz Mária. Não dá espaço para ele. A marcação individual do Inter é muito forte, né? Realmente sobre os dois atacantes do Grêmio. Rodrigo Fabre também tendo um cuidado todo especial por parte da equipe do Celso Rotti. Luizinho Neto é outra vez. Bola para dentro da área do Grêmio para desespero lá do torcedor. Luizinho foi para o cruzamento. Roger meteu a cabeça na bola. Tinga completa. Sobra ali do Rodrigo Fabre. Driblou para a primeira vez. Passou pelo Luiz Mário, inclusive. Foi atingido lá pelo Alexandre, mas a vantagem é do Grêmio. Mendes. Tentou lá o passe para o Gilberto, que se projetava às costas do Luizinho Neto. Goleiro artilheiro Rogério Senna fez o primeiro do São Paulo contra a Portuguesa no Canindé. São Paulo líder do Brasileirão 2002. Clayton. Deixou o Tinga ali. No meio do caminho ainda ele conduzindo bola, tentando puxar o contra-ataque do Inter. Que vai pressionando, vai empatando em 0 a 0. 27 minutos de Grenal aqui no Beira-Rio. Clayton se colocando como ponta. Tendo a marcação do Gavião. Ainda ele foi para o fundo. Claudio Miro escorou de cabeça. E vai voltar o rebote para a equipe do Celso Rotti. Fernando Baiano. Tendo o Polga à sua frente. Ele deixou o Tinga para trás também. Ainda Fernando no carrinho. Polga. Na bola, segundo o Simon. protestos gerais aqui na arquivancada, né? E principalmente no banco do Internacional. Pela falta na marcada. Em cima do Fernando Baiano. Fabre. Arrisca de longe. A bola bateu ali no corpo do Cleitão. E vai saindo em arremesso para o Grêmio. Agora há pouco o Tite para o Gavião. Avisa o pessoal lá na frente para encostar um pouco mais no Anderson e também no Tinga. São as observações ali do lado do Grêmio. Todos os detalhes com o Luciano Calheiros. A movimentação do Inter você acompanha com Luiz Antônio Corazza nesta transmissão do Sport TV e Premier Sports para todo o Brasil. Tinga, né? Individualidade ficou. Perdido por lá porque o Internacional retomou a posse de bola. Sai jogando com o Cleiton Xavier. Puxando o contra-ataque. Está livre ali pelo meio, garoto. Quando ele foi fazer o passe no Cássio, o Claudio Miro já tomou ali à frente. E roubou mais uma vez. Alexandre com estilo. Cheio de moral ali para cima do Luiz Mário já invertendo a jogada. Tocando lá para Luizinho Neto. Gilberto centrado ali, né? A defesa gremista. Acabou desarmando, recebeu um toque e ficou no chão. Na imposição física, o Internacional vive melhor momento do que o Grêmio. Só peca porque o garoto Cleiton Xavier, por exemplo, sente o peso do Grenal. Não faz boa partida. E outros jogadores de meio campo do Internacional têm o pecado do passe errado. Não é a maior virtude de cada jogador de volante marcar e sair jogando. Daí porque erra o passe. Mas se impõe na marcação, consegue vantagem sobre o Grêmio, que nesse momento já há algum tempo não ataca bem. Já deu uma curiosidade que o Tite hoje faz o seu quinto Grenal no comando do Grêmio. E todas as vezes que ele enfrentou o Inter, sempre com técnicos diferentes. No primeiro confronto, vitória de 4 a 2, o técnico do Internacional era o Zé Mário. No jogo seguinte, o empate em 0 a 0, o técnico era o Cláudio Duarte. Depois, 1 a 0, vitória de 1 a 0, o técnico do Internacional no Brasileiro do ano passado, Carlos Alberto Parreira. E no último confronto, o empate em 1 a 1 pela Copa Sul Minas desse ano, o técnico Ivo Vortman. E hoje enfrenta o Celso Rutt. Imagine, só 5 grenais do Tite, 5 técnicos diferentes do Internacional aí, praticamente 1 ano e 9 meses. Luiz Mário, mais uma vez o Alexandre conseguiu a antecipação, conseguiu roubar a bola do atacante gremista. Fez embaixadas, tocou a bola na frente, Clayton domina. Tinga, tenta apertar a marcação por ali o Grêmio, né? E adiantar, na verdade, essa marcação e a bola foi pra fora. O Luiz Mário é do Alexandre, o Rodrigo Fabre é do Cleitão. São marcações individuais, o Clayton no Tinga. Nossa Senhora, o que que é isso? Valeu tudo, meu Deus. Anderson Lima no Cássio. Eu no rosto ali, se eu não tô enganado, né? No peito, no rosto do Cássio. E é o Inter de novo chegando. Gilberto acabou protegendo na hora certa lá quando o Clayton Xavier ia à frente. É a vez do Grêmio responder. Rodrigo Mendes arriscou de longe. A bola passou perto ali, tiro de meta pro Clemer. Quase 31 desse primeiro tempo, olha só de novo o chute do Rodrigo. A bola caindo atrás do gol do Internacional. Olha só a dividida ali, ó. Cássio tirou o rosto na hora em que a chuteira do Anderson já passava. Danças ríspidos, né? Esse primeiro tempo de Grenal aqui no Beira-Rio. Cris. Passa a frente lá pra Fernando Baiano. Sai da área. Marcado pelo Polga. Aí o centroavante do Internacional acabou dominando, mas já saiu com bola e tudo. E o Galeano marca o primeiro do Botafogo contra o Fluminense lá no Maracanã. 1 a 0 o Botafogo em cima do Fluminense e do Renato Gaúcho. Luiz Mário. Sempre a marcação do Alexandre. Rodrigo Mendes tenta ajudar por ali. Cris dividiu com ele. E aí então o volante do Winter faz bom a partir do camisa 5 do Internacional. Cássio. Anderson Lima dispara atrás dele. Ele vai caindo lá pelo meio. Luizinho Neto não apoiou. E o Winter perdeu a bola ali. Rodrigo Fabri. Sai jogando com Gilberto. Este atrás com o Roger. De novo Gilberto. Luizinho Neto na antecipação recuando bola no Klemmer. Ele sai jogando já direto lá ligando o ataque. É o Internacional tentando se armar. Vem o Roger. Pressionado pelo Maicon Librelato. Tocou bola no Durley. E o passe de novo errado. O Internacional com a chance de chegar forte ali na frente. Luizinho Neto. Armou pro cruzamento. A bola vem fraca. Anderson Pogo então completou. A cada momento você vê já, Adair, que o Internacional retoma a bola. Olha o Bandeirinha tá marcando o impedimento. O Carlos Simon não viu, viu? Agora só. O Internacional retoma a bola do Grêmio. Mas na hora do passe, na hora do contra-ataque, acaba desperdiçando aquilo que ele próprio criou. O momento do contra-ataque. E o Grêmio tem muitos jogadores submetidos à marcação. Entre eles, Luiz Mário e Rodrigo Mendes. Santos marca o segundo lá na Vila contra o Flamengo. O Robert 2 a 0 Santos. Buscando as primeiras posições da tabela. Gilberto. Outra vez o Grêmio pela esquerda. Rodrigo Fabri. Saiu da marcação do Cris. Rodrigo Mendes foi quem dominou. Fabri vai abrir na esquerda. O passe é pra ele, mas foi muito forte. Clamber saiu na dividida. O Rodrigo Mendes se desespera porque o passe ele viu que não foi bom, né? Tem mais uma chance do Grêmio tocando bola na entrada da área do Inter. Resposta é do Colorado. E aí o Roger na marcação muito forte em cima do Luizinho Neto cedeu o arremesso pra equipe adversária. O tempo vai passando. 33 e meio. O Diomiro despacha lá pro meio campo. Apenas jogadores do Internacional. Leiton Xavier. Na direita com o Clayton. Outra vez já olhou pra dentro da área. Faz o lançamento pra ninguém. Você viu? Aí estava o Internacional com a bola. Erro de passe. Eu não tô contando os erros de passe. Mas são muitos os do Inter quando retoma na imposição física do Grêmio. Olha aí. Tava impedido de novo o Rodrigo Mendes. E o fato de o Rodrigo Mendes estar tão submetido à marcação tem a ver ainda com a falta de ritmo do jogador. Porque esse passe que ele errou desperdiçando contra o ataque do Grêmio, normalmente ele não erraria. Mas é um bom grenal, viu, Jader? Com 0 a 0 e tudo. Sport TV e Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Duosoft. O tecido inteligente da pênalti. Olha o Fernando Baiano tentando a dividida lá com o Cláudio Amiro. É um vantagem, zagueirão gremista. Não quis saber de brincadeira. Jogou a bola pela linha lateral. 34 minutos e meio são as emoções do Grenal pelo Campeonato Brasileiro. Você ligado aqui no Sport TV e também no Premier Sports. Luizinho Neto. Clayton. Aindo bastante por aquele setor. Tentou a tabela. Ficou no chão, Luizinho Neto. Mais uma falta. E amarelo pro Gilberto. Amarelo pro Gilberto. É o terceiro dele. Está fora do jogo de quarta-feira no Olímpico contra o Atlético Paranaense. E é o terceiro cartão do Grêmio também na partida, né? Contra apenas um do Inter. É, já receberam o Anderson Polga, o Roger e agora o Gilberto. O Grêmio faz excesso de faltas, Zader. O Grêmio erra o tempo da marcação e aí os jogadores acabam levando cartão amarelo. Desta vez o Luizinho Neto ia passar livre pra fazer o cruzamento. E o curioso é justamente isso, né? O Internacional tem três jogadores de marcação que poderiam estar aí sendo violentos ou marcando e fazer muita falta. Mas quem faz muita falta porque não marca bem é o Grêmio. Luiz Alberto foi lá reclamar com o Carlos Simon que posicionou a bola atrás de onde estava o Luiz Alberto. Por isso ele reclamou, né? Queria a falta ali justamente onde estava o Gilberto. Único jogador colocado pelo Darlene na formação de barreira. Quase 36. De novo a movimentação intensa na área do Grêmio. Falta pro Internacional, toque de cabeça, Danley chegou pra fazer a defesa. Zader, o Celso Rotti chamou o Alexandre e pediu pro time ir pra cima do Grêmio. Dizia ele, o jogo tá pra nós. Celso Rotti que jogou quatro, treinou o Internacional em quatro grenais, ganhou dois e empatou dois. Também invicto pelo lado do Inter, né? Mas ele também tem a passagem do lado gremista. E aí já foram mais alguns grenais também comandando o Grêmio, o técnico Celso Rotti. Aliás, pra quem gosta de números e também para os mais supersticiosos, esse é o décimo terceiro Grenal na carreira do árbitro Carlos Eugênio Simon. Até aqui, nos clássicos que ele apitou, foram sete vitórias do Grêmio. Olha o Internacional chegando, tabelando o Cleiton Xavier. Abertura pro Cássio, cruzamento saiu. Danley vai no alto de novo e pega firme. Luciano. Sete vitórias do Grêmio, quatro empates e apenas uma vitória do Internacional. No primeiro clássico foi no dia 28 de junho de 1995, o Grêmio venceu por 2 a 0. E no último, no dia 6 de outubro do ano 2000, vitória também do Grêmio, 1 a 0. Os números, as curiosidades do clássico e você assinante, é claro, não perdendo um só detalhe nas transmissões do Sport TV e do Premier Sports. Maicon Librelato, viu bem a subida ali do Cleiton, ficou no chão pedindo a falta, Rodrigo Fabre sai jogando pro Grêmio. Tentando contra Maicon Librelato, recebeu o toque por trás, vantagem é gremista. Tinga, acercado ali por quatro jogadores, já perdeu tempo. Aperta também por ali, Clayton. Voltou Anderson Lima. A falta do Maicon Librelato vai lhe render certamente um cartão amarelo, porque foi desleal e por trás. O calcanhar ali do Rodrigo Fabre, que ficou sentindo, e o Gilberto chutou a bola pra fora pra que o Fabre então pudesse ser atendido. Realmente sentindo muito ali o atacante gremista, goleador do Campeonato Brasileiro. O Celso Rotti disse pro time dele ir pra frente, porque tava sentindo o melhor momento no jogo, é porque o Grêmio está mal na partida nesse momento. O Grêmio não consegue atacar, não consegue tocar a bola como gostaria o Tite, e marca fazendo faltas ao invés de desarmar o adversário. Só que o grande pecado do Internacional está na própria formação, que lhe garante essa imposição física, mas também lhe dá como desvantagem o erro de passe. Então o Inter retomou a bola muitas vezes, poderia ter feito contra-ataque, e errou. Quatro finalizações do Grêmio, duas do Rodrigo Fabre, que vai deixando o gramado agora no carro-maca, pra ser atendido aqui fora. E o lance de novo, ó, da falta do Michael Librelato. E cartão amarelo pra ele. Segundo cartão do Inter no jogo, né? Falta por trás, cartão apresentado pelo Carlos Simon. Tá se recuperando ali o Rodrigo Fabre. Parece que vai voltar pro jogo. Posse de bola. Luiz Alberto cedendo a gentileza, né, do Gilberto. E agora o Luiz Alberto mandou todo o time pressionar. Porque foi malandro o Luiz Alberto, né? Ele carregou essa bola aqui e não botou a bola pra linha de fundo. Ele botou pra linha de lado, e o Grêmio agora tem que sair jogando. E o Anderson Lima fez a cobrança. Marcação do Clayton em cima do Tinga. Falta de novo pro Grêmio. Já voltou o Rodrigo Fabre de novo com 11 em campo. O time treinado pelo Tite. Vamos pro final desse primeiro tempo. 39 minutos passados aqui no Beira-Rio. César empatou pro Fluminense lá no Maracanã contra o Botafogo. Vem o Grêmio. Rodrigo Mendes vai pro fundo, tentando o cruzamento. Aí na ele, jogou a bola, passou pelo Luiz Mário. E vai saindo aqui em lateral pra equipe do Inter. De novo tentou se aproveitar da uma jogada de linha de fundo. E o banco de reserva do Internacional e o técnico Celso Rote reclamam de impedimento do Rodrigo Mendes. Tá jogando o time do Inter ali pelo meio, Luiz Alberto. O Grêmio marca a distância. Luiz Alberto então tem espaço, né? E tem tempo pra pensar a jogada e tocá-la pela direita. Luizinho Neto. Passe à frente do Clayton Xavier. Alta do Gavião lá sobre ele. Vai chegando de novo o Luizinho. 40 minutos do primeiro tempo, 0 a 0 no Beira-Rio. Viu bem ali o Luizinho Neto Clayton. Marcado pelo Polga. Vai chegar no fundo. Polga tocou na bola. E na frente buscava o passe no Gilberto. Faça você também como o Sport TV. Participe da campanha Natal Sem Fome 2002. Fala galera, eu sou Diana Bolt junto com o Sport TV. Estou participando da campanha Natal Sem Fome. Participe você também. Mais uma vez o lance do Cris em cima do Rodrigo Mendes. A falta pro Grêmio cobrada pelo Roger. Tenta colocar lá o Paulo César Tinga. Ele que se movimentava, né? De atacante. Volta o rebote pro Internacional com o Cris. Luizinho Neto. Ainda ele investindo contra Rodrigo Mendes. Ficou no chão de novo para o jogo, Carlos Simão. Certamente já passamos aí o número de 40 faltas desse primeiro tempo, hein, Maurício? Mais uma falta cometida pelo Grêmio porque marca atrasado. E aí faz faltas. 41 minutos e 15. Vem de novo o Inter. Pressionando. Buscando o seu primeiro gol. O torcedor do Grêmio tá quieto aqui no Beira-Rio. Consegue lá desarmar Rodrigo Mendes. Protege diante do Luizinho Neto e faz o recuo de bola até Tinga. Grêmio cadenciando bastante o jogo. Jogadores ali se posicionando, caminhando. E olha só a triangulação. Luiz Henrique empata o jogo lá no Carindé. Português e São Paulo 1 a 1. Mais um clássico em andamento esta tarde de sábado pelo Campeonato Brasileiro. Avião. Tocou de cabeça pra corrida do Luiz Mário. Outra vez o Alexandre chegou na frente. Levando vantagem. Polga dividiu com o Fernando Baiano. Passou ali o centroavante do Inter. Contra o Anderson Lima. Ainda Fernando Baiano. Passe na esquerda. Cássio. No meio o Cleitão. Veio o Rodrigo Fabri. Acabou tocando no jogador do Internacional. De novo parou o Simon. Luizinho Neto. Pra Fernando Baiano. Protegeu. Pode girar pra tentar o chute. Ele caiu no meio campo ali. E ficou complicada a vida do Fernando Baiano. Num três gremistas diante dele. Roger. Sai jogando ali pro time gremista. É Cláudio Miro no lance. Chance de contra-ataque do Grêmio. São quatro do Inter contra quatro. Agora porque vai chegando o Rodrigo Fabri. E aí o toque do Cris por trás. Falta pro Grêmio. E vai pintar cartão ali pro zagueiro do Inter. Aliás, esse cartão corretíssimo que Carlos Simon está aplicando. Faz dele, Carlos Simon, o melhor do Grenal. Uma atuação sem erros. O segundo é Alexandre, volante do Internacional. Que marca sem erros o Luiz Mário. E o Robinho amplia a vagem Santista. A vantagem Santista lá na Vila Belmiro. Robinho marca o terceiro. Santos três, Flamengo zero. Tá ali toda a preocupação do Clemer. Porque o Grêmio tem Rodrigo Fabri. O Grêmio tem Anderson Lima. São os principais cobradores, né? De falta na equipe tricolor. O Clemer sabe muito bem disso, né? Já posiciona lá sua barreira. Os jogadores do Grêmio também vão se ajeitando. 43 minutos e meio. O Grenal vai pro seu finalzinho no primeiro tempo aqui no Beira-Rio 0x0. Primeira vez que o Grêmio vai ter essa bola parada aí de frente pro gol do Clemer, né? Pra tentar o gol aqui no Beira-Rio. Rodrigo Fabri e Anderson Lima. Parece mais pro Anderson. Vai ser autorizado o Carlos Simon. Anderson foi pra bola. Jogou longe do gol do Clemer. O 0x0 vai se justificando, Jader. Porque o Internacional teve vitória na marcação. Marcou muito melhor do que o Grêmio. Criou momentos de contra-ataque. E aí pecava pelo erro de passe. Porque boa parte dos seus jogadores não tem o passe como qualidade. E o Grêmio, que tem melhores jogadores do que o Internacional, teve as grandes chances do primeiro tempo. Pelo menos duas que o Clemer salvou. Mas durante boa parte desta primeira etapa, marcou muito mal e fez muitas faltas dos lados da área. Roger, levando vantagem ali sobre o Fernando Baiano. Luiz Mário ficou no chão. Falta do Alexandre sobre ele. Vai de novo o Grêmio partir pra cima do Inter. E nenhuma pressa, né, realmente, de ambas as equipes. O Cássio vai lá, espera o time voltar. O Grêmio também não sabe com muita força. E o Polga, quem chega pra fazer a cobrança desta falta. Tentava o Rodrigo Fabri, tava marcado. Tinga jogou na direita pro Gavião. Anderson Lima, de novo com o Tinga. Tabelando o Grêmio pra chegar pela direita. Anderson. Gavião dividiu, perdeu a bola, vai voltar pro Clayton. E no carrinho, o Anderson Lima jogou a bola pela linha lateral. Marca muito forte o Anderson. Esperando alguma reclamação, né, dos jogadores do Inter. Quando aponta pro centro do gramado, Carlos Simão. Final de primeiro tempo. Zero para o Inter, zero para o Grêmio no Granal 352. Fique ligado. Sport TV e Primeiro Esportes no Campeonato Brasileiro. Sendo pressionado pelo Rodrigo Fabri, conseguiu roubar. Outra vez ele. Vai conduzindo bola ali pela ponta esquerda. Acabou caindo outra vez no gramado. Atingido pelo volante do Inter. Falta pro Grêmio já com 22 segundos. Neste segundo tempo de jogo. Primeira vez que o Grêmio foi pra cima do Inter. Pressionou. E já conseguiu cavar essa falta aí na intermediária. Pelo lado direito de defesa do Inter. Na preocupação do Clemer, o Anderson Lima. Não tem muita pressa. Os jogadores mais altos, né, do Grêmio, os de área principalmente vão pra lá. Tentar o cabeceio. Assim como o Anderson Paul e o Claudio Miro. Marcação muito intensa. Você vê ali jogadores de Grêmio, jogadores do Inter. Vai ser autorizado o Anderson Lima. Como é chance do Grêmio já nesse começo de segundo tempo. Foi o Anderson. Jogou a bola em curva pelo meio. Subia a bandeira. Impedimento marcado lá do Silvio Rogério. Silvio. Anderson Paul e Rodrigo Mendes em posição irregular. Do lado do Internacional pra tentar atacar melhor. Já que teve erro de passe em profusão e passes importantes de armação de contra-ataque. Poderia substituir o Cleiton Xavier em algum momento desse segundo tempo pelo Fabiano Costa. Opções do técnico Celso Rotti e do técnico Tite. Procurando não mexer, voltar com as mesmas formações. E o Internacional vai se mandando à frente já ali com o Cris. Foi seguro pelo Rodrigo Mendes. Falta. E começa rigorosamente igual, né, nesse segundo tempo o Grenal. Muita disputa, muitas faltas. Bola parando a todo instante. Leiton. Evitou que ela saísse pela linha lateral. Vai encarando a marcação do Tinga. Toma ali à frente o volante do Grêmio. E o Cleiton vai lá discutir com o auxiliar o José Carlos Oliveira. Porque marcou ele a posse de bola pro Grêmio. De novo lance, ó. E segundo o assistente do Simo, a bola bateu no Cleiton por último. É, embora a comissão técnica do Grêmio não admita, existe uma preocupação com relação à sua dupla de atacantes. O Luiz Mário e também o Rodrigo Mendes. Isso porque cada um marcou apenas um gol nesse campeonato brasileiro. E já não marcam desde o dia 8 de setembro. Quando o Grêmio venceu o Corinthians por 4 a 0 no Estádio Olímpico. E o gol, inclusive, marcado naquela oportunidade. Um dos quatro, né? Pelo Rodrigo Mendes. Luiz Mário já há algum tempo também não faz gol. A camisa tricolor. Luizinho Neto tocou a bola lá pro meio da área. Fernando Baiano subiu antes dele, polga. Vem Luiz Mário com o Alexandre. A marcação é intensa do volante do Inter sobre o 10 do Grêmio. Cleitão com o Fernando Baiano. Tentou girar pra cima do Roger. Vem o capitão gremista. Acabou no jogo de corpo cometendo a falta ali. E é uma boa chance pro Inter. Agora de frente pro gol do Darlene. Aí de novo o lance do Roger. O jogo começa no padrão do primeiro tempo. O Grêmio chegando atrasado na marcação. Cometendo falta sobre falta. Boa parte delas perigosas. E os jogadores de ataque do Grêmio submetidos à marcação de Cleitão. e de Alexandre. Forcedor vermelho aqui no Beira-Rio. Fazendo a festa na expectativa desta cobrança de falta. Luizinho Neto já vai ali. Tomando distância juntamente com o Cássio. É o Inter quem tem esta chance importante no começo do segundo tempo. Vamos aí pra quatro minutos. Forcedor tá de pé na arquibancada do Grêmio. Apenas aguardando pra que essa bola saia pela linha de fundo. Cássio e Luizinho Neto. Autorizado. Foi Luizinho. Pro chute a bola bateu na barreira. É o Grêmio que vai se mandar em velocidade. Gilberto conseguiu a tabela com o Rodrigo Mendes. Devolução pra Gilberto. Olhou lá pelo outro lado. Já vai se mandando Luiz Mário. Gilberto tentou pro Rodrigo Mendes. Ele conseguiu chegar na frente do Luizinho Neto. Deixou no chão lateral do Inter. Ainda Rodrigo Mendes. Bela jogada. Tocou por alto. Luiz Mário não chegou. Anderson Lima. No rebote. Ele bateu. E o Grêmio perdeu a chance. A bola saiu em escanteio. Ainda bateu no jogador do Internacional. Olha só. Grande jogada do Rodrigo Mendes. Primeiro deixando Luizinho Neto no chão. E depois passando pelo Cleitão. E tocando a bola um pouco alta, né? Pra que o Luiz Mário tentasse o cabeceio. São as emoções desse segundo tempo. Do Grenal aqui no Beira Rio. Você tá vendo o Rodrigo Mendes. A marcação do Inter. Seis finalizações do Grêmio. Duas do Inter. Cruzamento. Cris. Conseguiu afastar ali de cabeça. Tenta Gavião. Mas já havia cometido a falta em cima do Cleitão Xavier. E a exemplo de como aconteceu no primeiro tempo. De novo a qualidade individual. A diferença da qualidade do jogador. O Rodrigo Mendes fez sozinho a jogada. Se tivesse visto o Tinga. Três passos dele. O Grêmio poderia ter feito o primeiro gol. E o Internacional não conseguiu marcar o jogador de qualidade. Com relação ao Luiz Mário. O único gol que ele marcou nesse campeonato brasileiro. Foi no dia 17 de agosto. Na derrota do Grêmio para o Fluminense. Por 3 a 1 lá no Maracanã. Imagine só o jejum do Luiz Mário nesse campeonato, hein? Mais de dois meses sem marcar um único gol. Roger na bola conseguiu roubar. E aí dividiu com o Cris. Deu na canela do Roger. E os jogadores do Grêmio vão para lá no meio. Cobrar do Carlos Simon o cartão. Uma pequena confusão ali no centro do campo. Carlos Simon. Com os jogadores. 5 minutos e 40. Nesse segundo tempo. Quando o Roger ia fazer o lançamento, né? Para o Rodrigo Mendes. Aqui pelo lado esquerdo. Aí de novo é dividido, ó. Chegou realmente por cima da bola o Cris. O Grêmio vai de novo para o ataque. Polga. Boa bola para o Luiz Mário. Pode pintar o primeiro. Ele bateu pela linha de fundo. Um gol imperdível. E o Grêmio deixou de abrir o marcador aqui no Beira-Rio com o Luiz Mário. Realmente não vive uma boa fase, não. O camisa 10 do Grêmio, olha só. Ficou à vontade para marcar e chutou direto para fora. Estava desequilibrado. É um jogador que parou muito tempo com lesão. Não voltou bem. Andou dizendo que sente dores sempre a cada jogo. E perdeu um gol que em Grenal não se perde. E que pode fazer uma grande diferença no jogo. O Grêmio de novo tomando a iniciativa. Partindo para cima do Inter. Já tendo duas oportunidades nesse começo do segundo tempo. Sport TV e Primeiro Esportes no Campeonato Brasileiro. Banco Real. O banco da sua vida. E de novo o Grêmio. Luiz Mário recebeu um carrinho ali por baixo do Alexandre. Bola do Internacional. Cássio vai se mandando à frente o lateral do Inter. Conseguiu o Rodrigo Mendes voltar para ajudar a defesa. E desarmar o lateral do Inter. Outra vez o Rodrigo Mendes. Tenta fazer a abertura do jogo aqui pelo lado esquerdo. Não conseguiu. Gavião retoma então para o Grêmio. Bola de novo com o Rodrigo Mendes. Gilberto vai para apoio. Pedalou ali o Rodrigo. E a falta do camisa 7. O Cleitão agora para cartão amarelo. Quarto cartão do Inter no jogo. É muito diferente a qualidade técnica de alguns jogadores na comparação com alguns do Internacional. Alguns do Grêmio são muito melhores que os do Internacional. E aí a jogada individual, o passe bem feito, fazendo a diferença. Mas na hora da conclusão, ainda o problema do Grêmio, que agora está dono do jogo nesse momento do segundo tempo. Tinga, rapidamente fazendo a cobrança para o Gilberto. Outra vez a devolução do Tinga. Fabri, olhador do campeonato, apareceu ali no meio para armar a jogada. Gilberto saiu bem ali pelo meio. Tentou o drible para cima do Luiz Alberto. E aí a superioridade do zagueiro do Internacional. Tentou o lançamento lá para Maicon Librelato. O rebote é do Cleiton. Ele contra o Tinga, muito amigos fora de campo. Dois jogadores criados no Internacional e no Grêmio. E que são muito amigos fora de campo. Um exercendo uma marcação muito intensa sobre o outro hoje aqui no Granal. Você vendo o lance do Gilberto, o lance anterior. Enquanto o Itter tem essa cobrança de falta aqui pela direita com o Luizinho Neto. Sempre com o Cleiton, caindo aqui como se fosse um atacante. Vai para cima do Tinga. Hoje já chegou à frente, acabou dominando a situação. Pouco espaço para fazer a jogada, chutou em cima do Luizinho Neto. Uma das dificuldades do Internacional para atacar melhor é que especialmente o seu lateral esquerdo é um jogador que peca demais quando tem a bola, quando vai tentar o cruzamento, o drible. Olha aí. Luizinho Neto roubando do Rodrigo Mendes. A bola na tentativa do Inter era para Maicon Librelato. O Grêmio se complica, mas o Roger de novo voltou para consertar. Gilberto. Sempre uma opção de qualidade pelo Grêmio do lado esquerdo. E aí foi seguro pelo Maicon Librelato. E é curioso porque no banco de reservas o Inter tem um jogador melhor do que o lateral esquerdo titular, que é o Chiquinho. Mas o Celso Roth, por motivos dele, não coloca. E o Inter vai atacando mal. Maurício Alende, Chiquinho. O Internacional tem no banco ainda Daniel Carvalho e Fabiano Costa e Leandrão. Todos jogadores de ataque. Kinga. Cobrando falta ali para Rodrigo Mendes. Luiz Mário foi para a dividida tentando ajudar ali o seu companheiro de ataque. Volta a bola então para o Grêmio. Rodrigo Fabre para cima do Cleitão. É um duelo também bastante interessante. E agora o Alexandre. Foi quem cometeu a falta. E mais um cartão no jogo vai aparecer, né? Justamente para o Alexandre. E dali o Grêmio tem o Anderson Lima, que nesse momento se estranha ali com o zagueiro Luiz Alberto. O princípio de confusão. Leiton Xavier já está caído. O Anderson Lima que cobra muito bem. Foi pegar essa bola agora. Que originou toda a polêmica ali com o zagueiro Luiz Alberto. E Grenal tem sempre disso, né? O Clemer vai lá para cima dos jogadores do Grêmio. Fica um empurra, empurra de um lado para o outro. Não se justifica, né, Maurício? Isso é o tipo de bobagem que fica fazendo parecer o Grenal, um jogo que se diferencia porque os jogadores estão à flor da pele. Não, não. Isso aí é erro infantil de quem tenta tomar a bola do outro, tenta ser mais homem que o outro. E não existe isso. O que existe nesse momento da partida, por exemplo, é que o Grêmio está melhor do que o Internacional. E quem começa a fazer faltas, algumas violentas, e levando cartão, é o Inter que passa a marcar errado, marcar mal, fora do tempo. E cometendo faltas como esta. Veja só a distância da barreira para a bola. E principalmente a distância, né, em que o Grêmio tem para cobrar essa falta é de longe. Mas tem o Rodrigo Fabri, o Anderson Lima. E o Clemer está lá desesperado, gritando com os homens da barreira para que eles observem as orientações do capitão do Internacional. O Grêmio de novo com a chance aos 11 minutos deste segundo tempo. Autorizado. Fabri vai partir para a perna esquerda. Bomba, mas a bola saiu direto pela linha de fundo. Esporte TV e Primeiro Esportes no Campeonato Brasileiro. DDD Mais Ligados Interligue. Desconto para os telefones que você mais liga. Olha o Grêmio chegando lá pela direita. Luiz Mário. Antecipação do Luiz Alberto. O Clemer vai pedindo bola. Jogou ali atrás com o Alexandre. Um dos jogadores do Inter que recebeu o cartão amarelo neste clássico. Tentando colocar a bola lá na frente para a Cleiton Xavier. Gira de frente ali. Contra a marcação do Gavião. Tentou passar pelo oito do Grêmio. Ainda a Cleiton Xavier na jogada. Por baixo vem o Tinga. O Luiz Mário estava dormindo no lance. Não foi para a bola. O Alexandre de novo foi quem se antecipou. E faz o Internacional pressionar forte. Claudio Miro toca pela linha lateral. É o Inácio Marcos segundo do Botafogo diante do Fluminense. 2 a 1 no Maracanã. Botafogo que luta aí para não cair para a segunda divisão. E o Fluminense almejando um pouco mais. Querendo a classificação ainda. O Luiz Mário que agora se disse estava dormindo em campo. O Luiz Mário está fora do jogo. Ele não faz boa partida. Ele não tem vantagem. Quando ficou de frente com o Cleiton Xavier. Perdeu aquela que talvez possa ser a bola do jogo. E o Tito poderia pensar em modificar com o Adriano Chuva. Já do lado do Internacional que não ataca faz algum tempo. Seria bom o Inter também tomar uma providência. De preferência com o Fabiano Costa. E vai ter modificação. Celso Roth já mandou o preparador físico chamar alguém lá. Em seguida vamos acompanhar a modificação do time do Inter. Celso mandou chamar o jogador lá para a substituição. E o Inter que tem esta cobrança de falta. Já no campo do Grêmio. Demora-se muito ali o Inter para fazer a cobrança. E a cada bola parada é realmente um drama. Perde-se muito tempo. Temos aí 13 minutos e meio desse segundo tempo no Clássico Granal 0x0. Grêmio 27 pontos. Décimo segundo o Inter. Décimo quinto com 25. Levantamento para dentro da área. Subiu ali o Luiz Alberto. Completou junto com ele Cláudio Amiro outra vez. Jogadores de Grêmio e Inter no chão. Mas a posse de bola é do Colorado. Clayton para Clayton Xavier. Pressionado ali pelo Gavião. Tenta no cavalo escanteio. O volante do Grêmio foi o último a bater na bola. Mas ela saiu em lateral para o Inter. O Rodrigo Mendes está sentindo lá no meio. Depois da dividida com o Clayton. Arremesso é do Cris. Jogada que já foi caracterizada nesse primeiro tempo. O Cris vai lá. Mandou todo mundo para dentro da área do Grêmio. Ele jogou a bola. Clayton Xavier. Afastada pelo Roger. Outra vez o Cris. Curtindo uma de ponteiro. Outra vez levantamento no meio. Olha o gol do Inter. E a bola foi pela linha de fundo. Fernando Baiano. Fechava por lá na melhor chance do Internacional no jogo. Eu diria a única. A primeira chance do Inter de fazer o gol. Mesmo assim o Fernando Baiano desequilibrado. Tentando com o pé. Sem o equilíbrio fazer o gol. Mas é a primeira chance que o Internacional tem na partida. E que já é suficiente para despertar o seu torcedor. Luiz Fabiano marca o segundo do São Paulo. No Carindé. Portuguesa 1, São Paulo 2. São Paulo líder do Brasileirão. Tinga. Vai no alto dividir com o Clayton. Cris tocou a bola fraca ali pelo meio. Clayton Xavier mesmo assim se aproveitou. O Grêmio adianta a marcação. Mas a bola foi jogada às costas da defesa gremista. Michael Librelato. Prendeu ali contra Claudio Miro. Foi bem na bola agora o zagueirão do Grêmio. Gilberto se complica. Jogadores do Grêmio estão batendo cabeça ali pelo meio, né? Fabre e Gavião agora, mas deram sorte porque o do Inter bateu com a mão na bola. Falta marcada pelo Simon. Outra vez o lance ali, ó. Gavião e Rodrigo Fabre. E a bola batendo ali no braço do jogador do Internacional, Luizinho Neto. E é Fabiano Costa quem vai para o jogo, acho, para o Internacional. Estou apostando nisso aí. Logo, logo. Celso Rotti está comentando aqui no banco de reservas. Pode ser a modificação no Inter. Olha o Grêmio chegando enquanto isso. Mas já havia subido a bandeira lá. Impedimento do Gilberto. Duas alternativas. Mudar o esquema. Tirar um dos volantes para oxigenar o time do Internacional. Ou colocar um jogador que tenta ser mais criativo e de melhor conclusão. Mas não deverá ser isso porque não é do feitio do Celso Rotti. A outra mais simples é que Cleiton Xavier sentiu o Grenal. Não jogou bem. E o Fabiano Costa poderia entrar nesta função. Quatro impedimentos do Grêmio. Nenhum do Inter. Os números do Sport TV. Você pode acompanhar a nossa transmissão. Também na página do Sport TV na internet. Aldo Miro. Vai com o librelato. Foi para o chão. Ficou pedindo a falta. Cruz no carrinho. Conseguiu o salvante. Que o Rodrigo Mendes fizesse a investida lá pelo meio. Luiz Alberto. Vai se projetando para o campo de ataque. Toca na direita com o Luizinho Neto. Leitão ficou pedindo na frente. Fernando Baiano também. Já cercaram três do Grêmio por ali. Sai jogando então Gilberto. Botou para correr o Rodrigo Mendes. Mas já em posição irregular. Novamente o quinto impedimento do ataque tricolor aqui no Beira Rio. Sport TV em Premiere Esportes. No Campeonato Brasileiro. Kaiser. A cerveja que sempre vai bem. Agora ainda melhor. Olha o Inter de novo. Curtindo aqui com o Fernando Baiano. Marcado pelo Roger e pelo Gilberto. Arremesso é para o time do Celso Rotti. Tempo passa. 17 minutos e 15. 0 a 0. Um resultado que angustia as duas torcidas. E o Cris de novo, né? Abdicou o Luizinho Neto das cobranças de lateral. O Cris vai lá para fazer o levantamento. Para o meio da área. Jogou ali no Fernando Baiano. Ele escurou. Cleiton Xavier pode tentar virar para bater em gol. Recuou no caço. Ele vai tentar. O passe na frente. Vai com o Librelato. De frente. Ele agora arriscou para o gol. Mas pegou mal na bola. É tiro de meta para o Darley. Se os dois treinadores efetivamente mantiverem os seus times exatamente como estão, dificilmente a gente possa ter gol. Só por acidente. Porque os atacantes do Grêmio não fazem boa partida e os do Internacional mal tocam na bola. Porque a bola não chega até eles. Ou os treinadores mudam as suas peças ou o jogo fica assim. O que fez o Darley agora na saída de jogo, o Clemer já fez isso no primeiro tempo. E o Tite está tomando suas primeiras providências para conter essas cobranças de lateral do zagueiro Cris. Ele disse o seguinte. Pediu para o Fabri ou para o Gavião fazer a marcação no primeiro pau. Segundo o Tite, tem sempre um jogador do Inter para fazer esse desvio para a área. Na última vez foi o Fernando Baiano quem completou o lance ali. Volga. Vai para a dividida lá com o Cássio. Dois jogadores no chão de novo. Simão marcou a falta para o Grêmio. 18 minutos e meio deste segundo tempo. Copo EsporteV e Primeira Esportes com você assinante em todo o Brasil no Campeonato Brasileiro. Mendes. Foi no alto de novo, não achou nada. Vai jogando ali Cris. Mendes tentou se antecipar de novo. Sofreu a falta. O zagueiro do Internacional. Mais uma do Rodrigo Mendes. Último clássico, o Grenal, disputado aqui no Beira Rio. Um para o Grêmio, um para o Inter. Valendo pela Copa Sul-Minas ainda em março deste ano. Gilberto marcou o gol do Grêmio. E o Fabiano, hoje no banco de reservas, marcou o gol do Internacional. Já o Grêmio tem uma vantagem sobre o Internacional em clássicos grenais aqui no Beira Rio em campeonatos brasileiros. São 12 vitórias do Grêmio, 10 do Internacional e 5 empates. Foram 27 jogos até agora. História dos confrontos, dos números do Grenal, você acompanhando. E matando a sua curiosidade também, né? A respeito do maior clássico do futebol gaúcho. Clayton Xavier. Cruzamento ali para o meio. A bola bateu no calcanhar do Anderson Lima. E o Grêmio vai se mandar em velocidade ali com o Polga. Luiz Mário ficou no carrinho. E sentindo lá no gramado o jogador do Grêmio, o Simão mandou prosseguir o lance. Era um Alexandre na dividida. Libre é lato. Outra vez é o Grêmio quem sai. Rodrigo Fabre. Ele caiu. E agora o Simão parou o jogo. O Tite a essa altura já comete um erro de avaliação. Ele tem um jogador na frente, Luiz Mário, que faz má partida. E agora começa a sequer conseguir chegar na bola. E ele tem o jogador, o Adriano Chuva, que poderia dar força física ao seu ataque. Ele não troca até esse momento e está cometendo um erro. Botafogo e Fluminense, 2x2. Magno Alves empatou. Lá no Maracanã, agora para o Fluminense. Entra o Luiz Mário. Ganhou a primeira do Alexandre. Atrás ele rolou para o Tinga. Pressionado por dois jogadores. Ficou no chão. E aí na imposição física, como já destacou o Maurício, o Inter levou melhor. E o Clayton é um jogador de muito mais imposição do que o Tinga. O Cláudio Miro não quis saber de brincadeira. Jogou a bola na arquibancada, nas gerais aqui do Beira-Rio. Olha o Inter. Cássio mandou o chute para o meio da área. Cláudio Miro afastou parcialmente a pressão do Inter. Clayton Xavier. Folga completa de cabeça. Anderson Lima então despacha a frente. Luiz Mário. Percebeu o toque ali por baixo do Alexandre. E de novo vai ficar sentindo ali o camisa 10 do Grêmio. Em todas o Alexandre vai, né? E o Luiz Mário em todas caem. Por quê? Primeiro porque ele acredita, volta e meia, que o árbitro marca a falta se ele for para o chão. E futebol não tem essa regra. Segundo, que como ele não recuperou a condição física desde que retornou, ele não vem bem desde que voltou de uma distensão. É muito mais fácil ele tentar cavar a falta do que propriamente tentar a imposição na velocidade que é o seu forte. Então o Luiz Mário não tem mais condição para jogar essa partida. Pode ser que quando tem a qualidade individual, drible 2-3, faça o gol, acabou. O a zero o Grêmio. Mas é muito difícil que isso aconteça. Ele joga má partida. Agora vaias. Celso Rotti não vai colocar Fabiano Costa, nem Daniel Carvalho, nem Leandrão. Vai colocar um jogador de defesa. Duílio deve entrar. A não ser que algum jogador esteja machucado, não há explicação para essa modificação. O time do Internacional precisa atacar melhor. Defender-se melhor. Tanto que os torcedores quando viram o Duílio se dirigindo ali ao reservado do Internacional, já vaiaram o Celso Rotti, chamando inclusive o treinador de burro. O Duílio vai lá conversar com o Celso. Cris curtindo mais de atacante, vai pressionando o Internacional. Gilberto não levou vantagem, vem sim Cris para frente. Ele tentou o cruzamento, a bola rasteira no rebote. Derlei! Derlei salva o Grêmio no chute do Cássio. E tinha tudo para marcar o gol do Internacional, né? Estava ali, com todo o espaço. Fernando Baiano, ainda o Inter. Anderson Lima, dividiu com ele, era Tinga quem estava na jogada. E agora a falta é para o Grêmio, você está revendo o lance. Olha o Cássio. Bateu e o Derlei salvou espetacularmente o Grêmio. O Grêmio tem quatro chances na partida. O Internacional tem duas. Olha o Carlos Lima com o Derlei. Esse é um time. Olha ali, olha. O cartão amarelo para o Derlei. Apareceu aqui para o goleiro do Grêmio. Eu vou confirmar na mesa, porque é muito jogador em volta do Carlos Simo. Também parece que o cartão foi para o goleiro do Grêmio. O Derlei tem uma questão pessoal com o Carlos Simo. E esta falta não precisava da presença do Derlei na reclamação ao Carlos Simo. Portanto, esse cartão é absolutamente natural. Então, voltando à questão do Willio. Vai entrar para defender melhor o Internacional com o Willio? Só se algum jogador da defesa machucou. Do contrário, é uma modificação que ele não se justifica. O lance todo que originou essa confusão foi esse aí, do Fernando Baiano, que teria acertado o Tinga, né? Já quando o jogador estava caindo no gramado. Cartão amarelo para o Derlei. Mais um no jogo. Já são quatro os cartões do Grêmio. Cinco do lado do Internacional. Nove cartões amarelos na partida. É, na defesa gremista, apenas o Claudio Miro não tem o cartão. Derlei, Polga e Roger. Bem lembrado pelo Luciano. Luiz Mário. Vai com o Grêmio. Tentava o Gilberto aqui pela esquerda. A bola bateu no jogador do Internacional. Leiton Xavier. Gavião vem ali na sua caça, mas ele conseguiu dominar. Ficou de frente para a marcação e jogou bem na ponta aqui para o Fernando Baiano. Diante do Roger. Conseguiu espaço ali, o Fernando Baiano. O Roger também pressiona. Bola vai até Luizinho Neto. O Inter de novo, já na área. O cruzamento para trás e o chute pela linha de fundo. Cleitão agora perdeu a chance. Sport TV e Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Fiat Estilo. Ou você tem, ou você não tem. 24 minutos, quase 25. E agora a pressão é toda do Internacional aqui, Maurício. O Inter que já tem agora três oportunidades para marcar. Desperdiçando da marca do pênalti o Cleitão. O técnico Celso Rote demora para colocar um jogador que tenha melhor conclusão. E o técnico Tite finalmente parece decidir-se por Adriano. Mas demorou demais também. Vai conversar nesse momento com o Adriano Chuva, que está liberado pelo Departamento Médio. Vai retornar à equipe, mas ainda não marcou no Campeonato Brasileiro. São oito jogos do Adriano Chuva com a camisa do Grêmio nesse campeonato. Ainda não conseguiu finalizar. Não marcar, né? Como disse o Luciano. O Grêmio que tenta chegar depois de muito tempo lá no campo do Inter. Tinga, quatro jogadores já cercando por ali. Bola do Anderson Lima, o passe errado. Voltou pelo meio o Luiz Mário com o Alexandre. Outra vez ficou no chão ali o camisa 10 do Grêmio. Lance totalmente legal, lance normal. E é o Inter de novo que vai puxar o contra-ataque. Luizinho Neto está livre aqui pelo lado esquerdo. E a defesa do Grêmio. Perdão, Jader. O Adriano Chuva, número 18, vai entrar no lugar do número 10. Luiz Mário. Justamente essa modificação que estava dizendo, né? O Maurício. Com relação ao time do Grêmio. Confirmando, o Adriano é 18, né, Luciano? É, Adriano Chuva 18. Olha o Tite aqui, ó. Passar a orientação aqui para o Adriano, ó. Vem até aqui na metade do campo para conversar com o seu atacante. O Inter tem uma falta pelo lado direito. Enquanto isso, vai mexer o Grêmio. Numa substituição que o técnico Tite demorou muito para fazer. Perdeu muito tempo neste segundo tempo, com o perdão da redundância. Porque o Luiz Mário, que já não havia feito o bom primeiro tempo, no segundo tempo, desapareceu. Vem de uma condição ruim, não recuperou-se bem da lesão, seja o que for, não jogou bem. E o técnico Tite demorou para fazer a alteração. Não sei se ainda dá tempo de reverter o prejuízo da perda do tempo, né? E deixou de marcar. Um gol feito, né? Nesse segundo tempo. E o Inter, de novo, vai mexer também, hein? Pode mexer. Márcio. É, o treinador, o torcedor, bom, cobra falta, a gente depois fala a respeito. Luizinho Neto, posicionado ali para fazer a cobrança. O Márcio está conversando com o Celso Rout, o Luílio já há algum tempo aquece. Vamos aí para 27 minutos e um Grenal encrencado. Zero a zero para o Acara aqui no Beira-Rio. Levantamento do Luizinho. A bola era para Luiz Alberto. Foi para a dividida junto com o Claudio Miro e a chance do Grêmio puxar o contra-ataque. Rodrigo Mendes com o Tinga. Ficou complicada a vida do Tinga porque a bola foi enforcada para cima dele. Alexandre despacha lá para o campo de ataque. Ninguém marcou o Cleiton Xavier. Vai se mandando então com liberdade. Chega agora Gilberto. Tomou a frente ali do jogador 10 do Inter. E aí foi puxado pela camisa, falta para o Grêmio. O torcedor do Internacional fica ensaiando grito de burro para o Celso Rout porque o Internacional visivelmente ataca mal. Tem problemas de conclusão. E os dois jogadores que o Celso Rout aquece para entrar no campo são dois jogadores do meio para trás. O Márcio e o Duílio. O torcedor fica sem entender e de fato é muito complicado de entender. Bom, mas existe toda a expectativa, Maurício, porque olha, mais uma vez... Agora sim, Fabiano Costa. É, chamou os três jogadores. Será que não está preparando um pacote de substituições aí o Celso Rout? Quem sabe, né? Expectativa aqui no Beira-Rio. Tem o seu nome gritado, o Fabiano, ele que marcou o último gol do Inter em Grenais. É um a um, né? Em março pela Copa Sul-Minas. Enquanto isso, trabalha a posse de bola ali pelo campo de defesa. Está na frente com o Tinga. Adriano Chuva vai para a primeira participação dele no Clássico. Um jogador de habilidade, mas que agora ficou preso à marcação ali do lado esquerdo do Internacional. Clayton. Rodrigo Mendes tentou a cobertura. O Fabio também, mas já havia parado o jogo. Sim, falta do Tinga em cima do Clayton. E se o Tite demorou demais para colocar o Adriano, o Celso Rout também demora demasiadamente para colocar o Fabiano. Sport TV e Primeiro Esportes nas emoções. O Campeonato Brasileiro Brasileirão 2002. Vem aí Fabiano no time do Inter. Rebatendo o Polga. Rodrigo Mendes. Adriano Chuva vai caindo pela esquerda. O Mendes prende o jogo. São dois jogadores do Inter na sua frente. E ele cavou a falta, né? Quando jogou a bola, viu que não ia ganhar. O Cris deixou o corpo e ele consegue essa bola parada aí para o Grêmio. Já dele vai sair Maicon Librelato para a entrada de Fabiano Costa. Ele está sendo chamado de burro, Celso Lohrout, pelos torcedores. Eu não vou chegar a essa demasia. Jamais vou usar palavreado desse tipo. Mas não é uma boa substituição. Maicon Librelato é atacante ao lado de Fernando Baiano, que jogava tão bem ou tão mal quanto o Fernando Baiano. E quem jogava menos do que os dois era Clayton Xavier, que permanece em campo. Ou para ser atacante ao lado do Fernando Baiano, ou para que o Fabiano seja atacante ao lado do Fernando Baiano. Não foi uma boa substituição. Tempo passa. 29 minutos e 50 do segundo tempo no Beira Rio. Grêmio lá pela direita. Adriano Chuva. Para cima do Luiz Alberto. Tenta o espaço para o cruzamento. Ele cava um escanteio, na verdade, para o Grêmio. Que há muito tempo chegou na área do Internacional, né? Rodrigo Mendes com o cruzamento no início do segundo tempo. E depois com o Luiz Mário na melhor chance do Grêmio no jogo. E agora tem esse escanteio aí, cavado pelo Adriano Chuva. Anderson Lima vai se posicionando. A bola vai ser levantada na área do Internacional. São três escanteios do Grêmio contra nenhum do Inter, segundo os números do Sport TV. Anderson Lima. Cobrança aberta. Polga tentou subir. A bola bateu no jogador do Inter, que vai sair em velocidade. Leiton. Tentou o passe ali. Rodrigo Fabri chegou na pressão. Empurrando o jogador do Inter. E o Clayton fica pedindo o cartão ali para o Rodrigo. É realmente um jogo bastante marcado. Um jogo bastante forte, né? Quanto a presença das duas equipes ali no setor de marcação, principalmente. Polga. Tem um carrinho lá no Fernando Baiano. Toque por trás. Mais uma falta. Você vê aí a posse de bola. O Internacional com 56%. O Grêmio com 44%. Perdeu muito em qualidade no segundo tempo o Grenal. No primeiro tempo já houve faltas em excesso. E no segundo tempo os jogadores estão jogando menos do que na primeira etapa. O Grenal ficou feio neste segundo tempo. E é frustrante porque os dois treinadores decepcionam. Porque faltou ousadia para que antes ainda nesta segunda etapa tentassem vencer. Porque eu vou repetir. Empate. Embora possa parecer bom resultado no primeiro momento para o Grêmio, não é bom resultado. E para o Internacional classificar é ainda pior. Porque ele está atrás do Grêmio. Só é bom resultado para o Inter para ir somando pontos e ficar livre de vez do rebaixamento. Quatro jogadores do Inter ali numa conferência para tentar confundir o Grêmio na cobrança da falta. Mas é o Luizinho Neto quem ajeita. Um pouco mais de carinho para tentar bater na bola. E surpreendeu o Danley. São seis homens do Grêmio na formação da barreira. Luizinho foi para o chute. A bola desviou do jogador do Grêmio. E por isso escanteio para o Internacional. Trinta e dois minutos. Esporte Vem e Primeiro Esportes no Campeonato Brasileiro. Chuteira Pênalti Brasil Cup. Perfeito em todas as posições. Luizinho Neto mandou para a área Luiz Alberto, também o Cris, Fernando Baiano, Cleiton Xavier, Fabiano. As armas do Inter. Luizinho foi para a bola. Jogou no primeiro pau. E aí o desvio do Cleiton Xavier pela linha de fundo. Tinga foi dividindo ali com os jogadores do Internacional. Ficaram dois do Grêmio no chão. Adriano Chuva e o Tinga e a falta marcada pelo Simon. Juventude empatou lá em Caxias do Sul com o Figueirense. Está dois a dois o jogo. O segundo gol marcado pelo Leonardo Manzi. Ainda lutando o Juventude para chegar à próxima etapa do Campeonato Brasileiro. Polga. Fica na frente lá para o Adriano Chuva, protegendo contra dois. Chegou o Cássio dividindo com ele também. O Luiz Alberto e a falta agora foi do Adriano Chuva. O telespectador, o nosso assinante, está vendo. E já está constatando o que parece óbvio. O jogo nesse momento é muito feio. É muito ruim. Veja, por exemplo, essa jogada em que o Luiz Alberto joga a bola para frente. O Adriano põe a bola a parar. Como se, em parte, levasse os dois a uma classificação. É muito ruim o jogo agora, infelizmente. Números impressionantes, né? 58 faltas nesse grenal. E números iguais das duas equipes. Também no número de faltas. 29 a 29. Polga. Um pico na bola, jogou na frente. Rodrigo Mendes não foi. Cris acabou escorregando e deu de graça. Jogou lá para Rodrigo Fabre. Ficou preso ali no Cleitão. É, o Tite agora reclama muito. O Cleitão já tem o cartão amarelo. Isto é falta de cartão amarelo mais cartão amarelo igual a cartão vermelho. Está cometendo um erro, Carlos Sina. Seguro pelo pescoço. A gente viu ali no replay, ó. E o desespero do Rodrigo Fabre também. O Tite vai à loucura aqui. Na beira do gramado, aqui no seu reservado. Ali ele, ó. Tendo muito trabalho também o árbitro reserva o quarto árbitro, né? Para conter o treinador gremista. E olha o Fabre. A reação do Fabre tão logo o Sina não apresentou o cartão lá para o Cleitão. No primeiro tempo, o melhor em campo foi Carlos Sina, sem errar nada. Nesta segunda etapa, não comete erro técnico nenhum. Mas agora comete um grande erro, na minha avaliação, porque acomoda o jogo. Houve uma situação de fato que merecia cartão amarelo de quem já tem amarelo, portanto, expulsão. E o Carlos Sina acomoda o jogo. E isto não é função de árbitro. Muito bravo ali o Tite realmente, no reservado do Grêmio. Está voltando lá para a beira do campo. O Grêmio que tem essa falta, o Inter, momentaneamente com 10 homens em campo. O Cris vai ser atendido fora. Vai o zagueiro do Internacional. O Tinga já bate a falta. Roger tocando na esquerda para Gilberto. Pode até tentar o levantamento. Colocou para o Rodrigo Mendes. Gol! Rodrigo Mendes para o Grêmio. 35 minutos e 40. O Grêmio fura o bloqueio do Internacional e marca o primeiro. Delírio Tricolor aqui no Beira-Rio. Você está revendo o cruzamento e a bola desviada pelo Rodrigo Mendes. Um para o Grêmio. Zero para o Internacional no Grenal. 352 aqui no Beira-Rio. Um gol que valoriza a qualidade do atacante. Rodrigo Mendes na função dele. Concluindo, antes, um cruzamento perfeito de um jogador de qualidade. O Grêmio pela qualidade dos seus jogadores. Mesmo não fazendo uma boa partida, faz um a zero contra o Internacional, que é muito pobre neste quesito. Qualidade. Imediatamente, o Celso Rote mandou chamar Daniel Carvalho. Rodrigo Mendes volta a marcar pelo Grêmio. Marca o seu segundo gol no Campeonato Brasileiro. O 29º gol do Tricolor Gaúcho na competição. E esses 30 pontos que o Grêmio vai confirmando com esse resultado de vitória vão levando a equipe do Tite para a zona de classificação pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro. O Grêmio vai indo a 30 e se credencia muito forte a uma classificação. Gilberto ficou pedindo a lei da vantagem lá, né? E o Simon não deu. Mais um erro do Carlos Simon. E comete um erro grave. Porque o Grêmio teria de novo a frente do Clemer para fazer o gol. Ele parou, foi precipitado o Carlos Simon. E o Grêmio perdeu essa oportunidade. Gol da festa agora da torcida do Grêmio. É claro, em menor número aqui no Beira-Rio, mas barulhenta. Fazendo a festa com este 1 a 0. Vai pressionando o time gremista, Adriano Chuva. Tinga passou pela ponta, voltou ali. Chuva vai para o fundo, o cruzamento saiu. Mas a bola já havia ultrapassado a linha de fundo. É tiro de meta para o Clemer. E agora o Celso conversando lá com o Daniel Carvalho. Márcio e o Duílio ainda esperando. Um silêncio do torcedor do Internacional aqui. Porque esse resultado vai, de certa forma, eliminando as possibilidades. Vão diminuindo, na verdade, as possibilidades do Inter com essa derrota. Caso, claro, ela se confirme para o Grêmio. Já, dele foi impressionante. A frustração do Celso Rote chutou o chão. Ficou possesso, ficou brabo com o gol do Grêmio. Olhou para o banco e mandou chamar o Daniel Carvalho. O Internacional que ainda vai tentar. É claro, tem muito tempo. Vamos aí para 38 minutos. Daniel Carvalho em seguida vai para o jogo. Leiton Xavier. Marcado pelo Gavião. Ainda Clayton. Aparece para jogar com ele, Clayton. Tinga também à sua frente. Vem o Internacional, trabalhando bola, trocando passes, cruzamento. Era para Fabiano Polga, apareceu lá para tocar de cabeça. E o Celso Rote vai tirar o melhor jogador do meio de campo. Talvez o melhor jogador do Inter na partida. Alexandre para a entrada de Daniel Carvalho. O Daniel tem a 17, né, Coraza? Exatamente. 17 é o número do Daniel Carvalho. Vem o Inter, de novo. A bola jogada para o meio da área. E aí a sobra do Daniel. Maurício. Celso Rote está cometendo mais um erro. Porque Alexandre é, de fato, como disse o Coraza, ao longo da partida, o melhor jogador do Internacional. Anulou Luiz Mário a ponto de tirá-lo do jogo, por ter jogado mal o Luiz Mário. E continua fazendo boa partida. Cleitão joga menos do que o Alexandre. Mas, enfim, Celso Rote é o treinador do Inter. Lançamento lá para o Grêmio, de novo, na ponta. Anderson Lima ganhou a frente, conseguiu o cruzamento para Rodrigo Mendes. Ele dominou na hora de tentar bater, virou para o lado errado. Mas o Grêmio ainda pressiona. Tinga. E aí estava colocado em posição de impedimento o Rodrigo Mendes. Vai sair Alexandre 5 para a entrada do Daniel Carvalho. Olha só, nesse momento, como está ficando a classificação do Brasileiro, com os jogos ainda em andamento. São Paulo 40, São Caetano 36, Corinthians Juventude Santos 35. E ainda na zona de classificação, Atlético Mineiro, Grêmio e Guarani. E Fluminense em nono, vitória em décimo, ainda buscando o posicionamento. Mas o Grêmio vai realmente entrando pela primeira vez na zona de classificação, ficando em uma posição até tranquila para buscar a vaga à próxima fase. E diante dos clarões que o Internacional passa abrindo a sua defesa para tentar esse empate, o Grêmio, se tiver o mínimo de tranquilidade, jogadores acertando o passe curto, poderá fazer ainda mais gols. É o Inter de novo, na tentativa de pressionar nesse finalzinho do Grenal, passe errado do Fernando Baiano. O Grêmio vai de novo, tentando se aproveitar disso, como falou o Maurício, no contra-ataque. Aí o autor do gol do Grêmio, o Rodrigo Mendes, Gilberto de primeira para o Rodrigo Fabri. Vai pedalando ali pelo meio, acabou. Sofrendo a falta do Cris. O Adriano Chuva abria pela esquerda. E o Tite agora de novo. O Carlos Sima, se não der o cartão ao Cris pela falta que fez, estará cometendo o terceiro grande erro da partida. Casualmente, os três contra o Grêmio. Não por vontade dele, ele não tem nada premeditado, mas de qualquer maneira, os três erros contra a equipe gremista. E o Internacional se beneficiando por estes erros do Carlos Sima. O quarto árbitro aqui tem muito trabalho para conter os jogadores do banco de reserva do Grêmio. Também o preparador físico, Geraldo Delamore. Porque eles estão indignados com essa marcação aí do Sima, que acabou não dando o cartão para o zagueiro do Internacional. Vamos para 41 minutos. Bola parada para o Grêmio, Anderson Lima, Rodrigo Fabri. Torcedor do Grêmio é só festa aqui no Beira-Rio do Inter, vivendo este drama. Uma possível derrota estaria diminuindo cada vez mais as chances de classificação. E o Grêmio podendo aumentar a vantagem aqui no Beira-Rio. Anderson Lima, Rodrigo Fabri. Autorizado, partiu. Anderson foi para a bola de novo. Jogou longe do gol do Clemer. Sport TV em Premier Sports no Campeonato Brasileiro. Brasileirão 2002 no Premier Sports. Consulte a sua operadora e aproveite os pacotes com preços promocionais. Clemer saiu jogando errado. Anderson Lima tocou de cabeça. Mas a bola chega no Madriano, chuva. Tentou a dividida lá, Luiz Alberto em vantagem. Vai puxar agora o contra-ataque do Internacional. É um zagueiro de muita raça, de muita vibração. E ficou cobrando do cima. Agora uma atitude mais forte para cima do Anderson Lima. Teria o atingido fora de bola, fora do lance. O Tite nesse momento conversando com o Emerson. Pedrinho também está pronto para entrar no Grêmio. Enquanto isso, o Internacional. Boa bola para o lado esquerdo com o Daniel Carvalho. Para cima do Claudio Miro. Apenas protegeu lá o zagueirão do Grêmio. E aí o Daniel na sequência cometendo a falta em cima do Polga. E veja como as coisas são curiosas, né? O Celso Rotti agora prepara a modificação para colocar o Chiquinho. Seja lá o que pretenda com o Chiquinho, são 42 minutos e meio do segundo tempo. O que tentará Celso Rotti com o Chiquinho? Um cruzamento melhor? Bom, mas se é um cruzamento melhor do Chiquinho, por que ele não começou a partida e sim o Cássio começou? Não é de se entender uma substituição como essa, mas é tentativa, né? 14 Emerson vai entrar no lugar do número 9, Rodrigo Mendes. Olha o Grêmio, Adriano Chuva. Foi para a dividida, mas já parou o jogo, sim, irmão. Pode repetir aí, Luciano. 14 Emerson vai entrar no lugar do número 9, Rodrigo Mendes, o autor do gol. Vai se defender então, sustentar esse resultado o técnico Tite. Chiquinho também em seguida vai para o jogo. No lugar de Cássio, Jada. Trocando lá os laterais, o Celso Rotti. Já como ele vem fazendo há algum tempo nesse campeonato. Daniel Carvalho, cruzamento para a área, Cleiton Xavier. Deu um balão ali, a bola foi na rede sobre o gol do Darley. Saindo Cássio, número 6, Chiquinho, 14 entrando. A não ser que o Rodrigo Mendes esteja cansado, é uma modificação que o Tite não precisaria fazer. Porque é notória a superioridade do time dele em relação ao do Internacional. Mas parece estar cansado o Rodrigo Mendes, entra um jogador de contenção. O Internacional, a 43 e meio do segundo tempo, coloca Chiquinho no lugar do Cássio. E o torcedor vai me desculpar, mas esta substituição eu não vou saber explicar. Poderia ser o Leandrão, né? Usar força aérea, não é mesmo, Maurício? É, entra o Chiquinho para cruzar para alguém. O Fernando Baiano é bom cabeceador, mas aí nesse sentido, o Coraza tem razão, o Leandrão era um jogador de presença de área. O que fará Chiquinho em um minuto e meio? E vale lembrar que Cássio teve a melhor chance do Inter no segundo tempo, né? Dentro da grande área, bateu e o Darley fez uma grande defesa salvando o Grêmio. São as emoções finais deste clássico Grenal 352, que vai encaminhando o Grêmio aí para o grupo dos oito. Fazendo um a zero dentro do Beira-Rio. Adriano Chuva, tabelando ali com o Gilberto. Bom passe. Tinga já se posicionou. Recebeu. Devolução era para o Gilberto. E o Gilberto vai lá, né? Cumprimenta o Tinga. Um Grêmio, zero Inter. Juventude virou para cima do Figueirense, fez 3 a 2. Olha o Grêmio disparando de novo. Adriano Chuva. Olha a batida por último do Clayton. É mais um escanteio para o Grêmio. E para o telespectador do Esporte TV, que agora em todo o país acompanha o jogo, é preciso dizer que o Grêmio faz por merecer a vitória, especialmente porque os jogadores do Grêmio são melhores do que o Internacional, na sua maioria. O Grêmio fez o gol e já faz mais de 15 minutos. É muito superior ao Internacional, que teve muitos erros dentro do campo, muitos erros também do seu treinador. Vamos a 48, subiu a placa ali de 3 minutos de acréscimo. Vamos a 48, já passamos dos 45. E o Grêmio vai conquistando um resultado importante para se fixar dentro da zona de classificação. O Internacional vai tendo as suas chances reduzidas para chegar à próxima fase do campeonato. Escanteio cobrado ali pelo Grêmio. Rodrigo Fabri. Tinga também pressionado, o Fabri tentou a investida lá diante do Chiquinho. Caiu na entrada da área, falta para o Grêmio. Há um passo, hein, da entrada da área. Mais um pouco seria a pênalti. Para a equipe gremista, você está revendo o lance, ó. Do Clayton e do Chiquinho em cima do Rodrigo Fabri. Olha essa imagem já, o Claudio Miro pediu para subir para tentar a cabeçada. O Eduardo Martini saiu aqui do banco, foi na beira do gramado e pediu para o zagueiro ficar lá atrás. O Claudio Miro ficou rindo e teve a aprovação do Tite. Pediu para o zagueiro ficar. Aliás, essa é a característica do Eduardo durante todo o segundo tempo, né? Ele grita, o Tite grita. Olha, inclusive, em boa parte do segundo tempo, o rádio que o Tite se comunica com o Kleber Xavier, o seu auxiliar técnico, ficou nas mãos do Eduardo Martini, que passava as orientações para o Tite. Falta para o Grêmio, o Rodrigo Fabri. Partiu para a bola, o chute direto, a bola bateu na cabeça do Cleitão. Gilberto não dominou ali como queria, mas voltou o rebote para ele. Tinga, de novo com o Gilberto. E o Grêmio entrando na área, o chute direto pela linha de fundo. O Grêmio pressiona nesse final do jogo, vai vencendo por 1 a 0. E desde que fez 1 a 0, só o Grêmio teve a oportunidade de fazer mais gols, ou nos contra-ataques que se desenhavam, ou agora com o Gilberto. O Inter que ainda tem tempo, tem um minuto e meio aí para buscar o gol de empate, para continuar sonhando com a vaga. Anderson Polga falhou, Daniel Carvalho bateu para o gol. Ela passou à frente do Darlene e saiu. O Grêmio volta a jogar na quarta-feira contra o Atlético Paranaense no Estádio Olímpico. E depois, no final de semana, vai ao Belo Horizonte enfrentar o Cruzeiro no Mineirão. Internacional, quais são os próximos jogos do Inter, Coraza? O Internacional enfrenta o Atlético Mineiro em Belo Horizonte na quarta-feira, né? Próximo compromisso do Inter fora de casa. Vai ter que buscar resultado positivo longe da torcida. E o Grêmio vai jogar em Porto Alegre contra o Atlético do Paraná. Olhou para o relógio ali em cima. Temos ainda 45 segundos de acordo com ele. Emerson, dominando e tocando bola no Tinga. Na frente, Adriano Chuva. É o Grêmio de novo. Adriano contra Luiz Alberto. Vem bem o zagueirão do Inter de novo. Limpo no lance, né? Dividiu ali com o Adriano Chuva, caiu no gramado. A falta para o Internacional. E o Luiz Alberto quem chama toda a responsabilidade. É um zagueiro muito aguerrido. De muita personalidade, né? Um dos líderes do Inter nesse campeonato brasileiro. Fala bateu ali no Rodrigo Fábio. Luiz Alberto ficou cobrando do Simão lá. Que tirasse o Rodrigo Fábio da frente. Vai terminar o jogo no Beira-Rio. Fabiano aponta para o centro do gramado. Carlos Simão. Final de Grenau aqui no Beira-Rio. O Grêmio vence. 1 a 0. Uma vibração intensa ali dos jogadores. E o Grêmio na zona de classificação. O Internacional se complicando para tentar subir.